Enigma do Oriente Sem mais delongas, o nosso tema de hoje é 3 revelações urgentes para a sua vida Vamos ver quais são as revelações urgentes para a sua vida Você vai mentalizar o que você mais quer E vamos descobrir agora Quais são as revelações urgentes para os seus caminhos Opção 1, a poderosa mãe A-San Opção 2, pai O-Gum Opção 3, a mãe A-Sum Opção 4, a mamãe a manjar, pessoal Mentaliza a opção que você mais se identificar Mentaliza Escolha com calma Escolha com tranquilidade E vamos dar início à nossa tiragem Opção 1, a mãe A-San Vamos ver com a mãe A-San As 3 revelações para a sua vida 3 revelações, gente O que vai acontecer nos seus caminhos 3 revelações urgentes para você Mentaliza aí E vamos descobrir agora Juntinhos aqui Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva 3 revelações urgentes Opa, as cartas estão virando Vou passar as 3 revelações urgentes para vocês Vamos lá, pessoal Para você que escolheu a opção número 1 Quais são as 3 revelações urgentes para você 3 revelações urgentes Mentaliza a sua situação Traz a energia do que você está querendo para cá E vamos ver Se você vai encontrar a sua resposta Se você vai encontrar o seu acalanto aqui Deixa eu subir mais um pouquinho aqui Opa, ficou maravilhoso Essas cartas são maiores Pessoal, as 3 revelações para quem escolheu aqui A opção número 1 Bom, é falado aqui para você O que você está planejando Presta atenção O que você está planejando Vai entrar numa energia De equilíbrio Aonde você vai realmente conseguir O seu objetivo O que acontece aqui Está chegando possibilidade Para você botar uma coisa Que está na sua mente Em ação Ou seja É uma coisa que vai trazer para você Uma flexibilidade muito boa Aonde você terá uma segunda chance Com a questão que você tanto quer Essa questão está falando de quê? É um objetivo que você tem Esse objetivo Para muitas pessoas Pode ser na área do relacionamento Seja ele qual for É um objetivo que você quer Você vai ter um equilíbrio Vai ter a oportunidade de realizá-lo É a primeira revelação que está sendo falada aqui Por que você vai realizar esse objetivo? Porque aqui existe uma energia De sentimentos Existe uma energia aqui De um bom sentimento Na situação que você trouxe para a mesa de jogo Essa situação que você trouxe para a mesa de jogo Envolve uma amizade E você vai ter êxito em relação a essa amizade Adapte sua situação Em relação ao seu objetivo com essa amizade Para muitos aqui Pode ser uma amizade colorida Pode ser um relacionamento que está se iniciando Pode ser um relacionamento que acabou E vai ter volta Adapte sua situação Aqui eu vejo Que vocês vão realmente receber aqui Uma recompensa Pelo esforço que você está fazendo Aqui inicia um novo ciclo Ou seja A primeira revelação aqui para o número 1 Um objetivo que você quer Relacionado a uma amizade A uma pessoa Relacionado a essa pessoa Você vai ter êxito Pode ser uma pessoa que vai te ajudar Para determinadas coisas Adapte sua situação Uma coisa que você vai depender De uma outra pessoa Ou uma coisa que você está fazendo Com uma outra pessoa Ou alguém que você está querendo Você vai ter êxito Aqui o que você planeja Em relação a alguém Ou ajuda de alguém Ou a ter alguém Você vai ter êxito Primeira revelação foi dada aí A segunda revelação Que eu posso falar Está chegando para você Um momento Onde você vai ter Um crescimento muito grande Você vai entrar no momento Numa evolução Você vai estar se comunicando melhor Você vai estar realmente Se sentindo uma pessoa mais especial E por isso você vai conseguir Resolver qualquer tipo de problema Que tiver acontecido Ou seja Vem o período onde você está Onde você vai estar Dando a volta por cima De todos os fracassos e derrotas Ou finalizações que você teve Está chegando o período de mudança Porque você está se libertando De um ciclo ruim Onde agora você vai colher Os bons benefícios Que você é merecedor também Ou merecedora Eu vejo notícias chegando para você Essas notícias são Comunicações De pessoas Que têm desejo por você Têm amor por você Algo inesperado vai acontecer Aqui para muitos Está chegando um novo amor Nos seus caminhos Onde essa pessoa vai te desejar muito Onde essa pessoa vai aproveitar a oportunidade Para algumas pessoas Pode sim ser alguém do passado Voltando Mas independente da sua situação A má fase A má fase passou Agora é um período Onde você está cortando Da sua vida Energias ruins Como feitiço Olho grande Inveja Decepções Você está cortando Da sua vida Toda a negatividade A espiritualidade está te dizendo isso Vejo comunicação Eu vejo movimentação A seu favor Eu vejo você ganhando Um presente de Deus Que vai fazer toda a diferença Na sua vida Para muitos aqui É um novo amor Para outras pessoas Pode ser alguém do passado Que você ama muito Adapte sua situação Essa é a segunda revelação Terceira revelação Pessoal A terceira revelação Pessoal Do número 1 É Você aqui Entrando numa disputa Onde você vai ter coragem Onde você vai ter determinação E com isso Você vai conseguir sim Ser surpreendido De uma forma boa Surpreendido ou surpreendida Aqui fala Que você tem que tomar Uma posição Para poder realmente Conseguir O que você tanto quer Não entre em discussão Não entre em briga É para você Tomar uma posição Com essa posição Que você vai tomar Você realmente Vai sair Vai sair desse momento Nostálgico Que você está E vai ter movimentação Na sua área financeira Você vai tomar uma decisão Que você vai sair Das suas dúvidas E com isso Você vai eliminar Dos seus caminhos Essa energia Essa energia De derrota Essa energia De bater na trave De tudo Aqui fala Da área financeira Aqui fala Que na sua área financeira Haverá uma movimentação Onde você vai ter sucesso Para quem está Sem emprego Você vai conseguir um emprego Para quem está Sem trabalho Sem renda nenhuma Você vai conseguir renda Para quem fez concurso Você vai passar Basta você tomar Uma decisão E lutar Pelo que você quer Que está sendo falado aqui O período é de você Ter sucesso O período é de você Realizar o que você deseja De você alcançar Os seus objetivos Aqui gente Essa carta do carro Fala que é com rapidez Que você vai alcançar Os objetivos Que você deseja Então desde já Agradeço a mãe A Sam Que está trazendo Essa mensagem Para você Três fatos marcantes Eu vejo aqui Pessoas conseguindo Empregos Pessoas conseguindo Trabalhos Ou até mesmo Você que fez Uma prova Eu vejo Que a sua área Financeira Vai dar Uma melhorada Boa A mãe A Sam Que fala Para você Desde já Coloque seu nome Para a corrente De oração Para que a mãe A Sam Te abençoe Abençoe A sua vida Abençoe A vida Das pessoas Que você gosta Lembrando Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Canal Enigma Do Oriente Essa foi a opção 1 Da mãe A Sam Bem forte Pessoal Vibração total Aqui Vamos agora Para a opção Número 2 Do nosso querido E poderoso Pai Ogum Três revelações Para a sua vida Urgente Aqui Pai Ogum Trazendo para você Três revelações Então Desde já Agradeça Desde já Coloque o seu nome Nos comentários Agradecendo ao Pai Ogum Se você tem fé Agradeça Acredite Que o melhor Vai acontecer Para a sua vida Eu acredito Em você Salve Pai Ogum Que o Pai Ogum Abençoe Todos vocês Vamos ver aqui Três revelações Do Pai Ogum Para a sua vida Primeira revelação Do Pai Ogum Para você Foi orientado A fazer assim Agora Olha isso Eles falam Eu faço Bom Primeira revelação Isso aqui Primeira revelação Que o Pai Ogum Manda te falar É que você Vai ter um novo Caminho A ser seguido É um caminho Onde você Vai iniciar Um projeto Vai iniciar Um relacionamento Você vai iniciar Um projeto De relacionamento Onde Essa pessoa Vai demonstrar Por você Muito desejo Muita paixão Vai demonstrar Sentimentos Aqui A pessoa Não vai desistir De você Parece que aqui Você já teve Alguma coisa Com essa pessoa E a espiritualidade Está dizendo Que essa pessoa Ela vai criar Possibilidade Para vocês Ficarem juntos Novamente Pode ser Um ficante Adapte a sua situação Ou até Um relacionamento sério Mas a espiritualidade Fala que você Vai ter alguma coisa Com essa pessoa De novo Essa pessoa É uma pessoa Que pensa em você Muitas vezes Ela te manipulou De certa forma Porém Existem sentimentos Essa pessoa Tem amor por você E vejo ela Realmente eliminando As dúvidas Para poder ficar Com você E essa pessoa Acredita que está Chegando O momento Onde vocês Vão corrigir Os erros Que vocês tiveram E com isso Superar os obstáculos Que apareceram Na vida de vocês Essa pessoa aqui Gente Ela tem muito Sentimento por você Existe uma certa Mágoa Entre vocês Aqui Mas essa mágoa Não vai ser Forte o suficiente Para manter Vocês longe Um do outro Essa pessoa Vem para você Vem demonstrando Mais atenção Vem se dedicando Mais Vem demonstrando Amor E aqui Eu falo para vocês Vocês vão viver Um momento Muito bom Aqui será Um sentimento Compartilhado Haverá Uma mudança Positiva Essa pessoa Amadureceu Na área Da emoção Hoje Ela está Mais Amorosa Sabe o que quer E com isso Eu vejo vocês Passando Para um nível Melhor Aqui É reconciliação Para a maioria Das pessoas Para quem não Teve uma briga Total Vem um momento De harmonia Melhor Para quem Ficou com essa Pessoa Vocês vão ficar De novo E para quem Não está nem Falando Essa pessoa Vai voltar Nos seus caminhos É a primeira Revelação Que o senhor Ogum Preste para você Vamos ver A segunda Revelação Qual é a segunda Revelação Para os meus Amigos Do número 2 Eita Eita Rapaz O negócio Está bom Aqui Bom Para você Que está No triângulo Amoroso Preste bem Atenção Essa pessoa Ela irá Separar Para ficar Com você Tá Vem aí Vem sucesso Para você Vem uma Estabilidade Uma superação Sobre essa Situação Que vocês Estão Vivendo Essa pessoa Gosta De você E eu vejo Essa pessoa Querendo ter Alegria Ao seu lado E essa E essa pessoa Só vai Largar Outra Porque Ela não Está Feliz Essa pessoa Aqui é Uma pessoa Que sente Realmente Um sentimento Por você E vejo Vocês superando Essa dificuldade Para poder Estarem Juntos Vem Vem momento Vem momento De amor Celebração Vem momento De comemoração Vem momento De conclusão De projetos Segunda leitura Aqui é para quem Quer um novo amor Para quem Quer um novo amor Virar um novo amor Para você Que vai te trazer Felicidade Alegrias É uma amizade Nova Que pode sim Virar um grande amor Para você Vem aqui Relacionamento sério Uma conclusão Do projeto Que você tem Na sua mente De ser feliz De viver Com uma pessoa Que goste De você Vem sucesso Para você Chegou o seu momento Vejo você Muito alegre Vejo você Comemorando Uma estabilidade Seu momento Chegou Carta reis De copa Fala O novo amor Chegando Mesmo Se a pessoa Tem um coração Bom Você vai Olhar Para essa pessoa Vocês vão Se apaixonar Sempre em primeira instância Eu vejo aí Essa pessoa Querendo trazer Mudança Para a vida dela E você Vai representar Todo esse sentimento De mudança Que esse ser humano Vinha procurando E vai encontrar Em você Segunda revelação Fortíssima E a terceira Revelação Que o Pai Ogum Traz para vocês Vamos ver aqui A terceira Revelação Do Senhor Ogum Para você Hoje O que Que fala Essa terceira Revelação Fala Que você Tem uma conexão Muito forte Com o mundo Espiritual E essa conexão Que vai fazer Você Entrar No momento Onde Você vai ter Mais equilíbrio Na sua vida Eu vejo você No momento Com mais lucidez Do que você quer Você Muito forte Espiritualmente E da forma Que você está Você vai ficar Mais atrativa Mais atrativo Para a vida Essa tranquilidade Que você Vai entrar Agora Esse período De tranquilidade De ligação Espiritual Vai fazer Você ficar Mais receptiva Ou mais receptivo Para os bens Que a espiritualidade Tem para te dar Porque a espiritualidade Tem para você Um caminho De felicidade De amor De realizações De prosperidade E esse caminho Não estava Para você Aberto Por quê? Porque você era Uma pessoa Muito inconstante Você era uma pessoa Que vinha realmente Na contramão De tudo Agora que você Está começando A se alinhar Você vai entrar Num período Onde você vai colher Notícias boas Convites Oportunidades Que vão aparecer Na sua vida Mas lembre-se Pai Ogum fala Leve as coisas Com alegria E com leveza Que aí você vai Concretizar O seu sonho Pai Ogum fala Muito Muito Em leveza Fala Em Alegria Sorria mais E acredite Na espiritualidade Está vindo coisa boa Para você aqui Do número 2 Sua vida Vai dar um boom Melhoras Em todas as áreas Desde já Coloque o seu nome Para o Pai Ogum Abençoar você Abençoar a pessoa Que você gosta Abençoar seus familiares E te abençoar E concretizar Os seus sonhos O Pai Ogum Vai começar as simpatias Só preciso que vocês compartilhem Se inscrevam Opção 3 A poderosa Maravilhosa Mãe Ogum Que a Mãe Ogum Obrigado a todo mundo Que você tem Que você tem Irá virar amor Essa amizade Essa pessoa Tem um carinho Muito grande Por você E essa pessoa Ela se sente Muito ligada A você Vai levar um tempo Mas Essa pessoa Ainda vai se declarar Para você Ela vai demonstrar Sentimentos Ela tem muito apego A você E ela vai criar Possibilidade Para que vocês Possam ficar juntos Essa pessoa Gosta de você É uma pessoa Que não te esquece De jeito nenhum Para muitos Aqui vocês Até ficaram Adapte a sua situação Aí vocês ficaram Amigos Depois desse relacionamento A questão aqui Que vocês vão voltar A ser um casal Ou vão ter uma oportunidade De ser um casal Adapte a sua situação Existe uma energia Onde a pessoa Tem muita atração Por você O seu poder De sedução Também é muito forte Essa pessoa Tem desejo E vontade De estar com você Tem muita química Sexual Essa pessoa Te completa Para quem já teve Alguma coisa Para quem não teve Essa pessoa Deseja te completar E aqui existe apego Existe uma energia De amor De carinho De vontade De estar juntos Vontade de contribuir Com a sua vida É a primeira revelação Da Oxuna Mas é a deusa Do amor Também Não podemos esperar Muito Menos que isso Bom Segunda revelação Para o montinho 3 A mãe Oxum Veio falando aqui Para você O seguinte Pessoal Mãe Oxum Manda te dizer O seguinte Está sendo permitido Ou foi permitido Que você sofresse 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 Para você acordar Agora que você sabe A sua real essência A sua real capacidade Agora que você realmente Resolveu acreditar Na espiritualidade Agora você está pronta Para receber os méritos Que você Tem para receber Para você que está sofrendo Está triste Parece que nada acontece Que está sem saída Preste atenção No que eu vou falar Uma grande virada Vai acontecer No seu caminho Tudo vai mudar Assim Não está lá de dedo A mãe Oxum Vai mudar a sua vida De uma hora para a outra Está chegando Uma grande mudança Porque você aceitou A sua essência Você resolveu Ser uma pessoa melhor Muitos de vocês Que estão vendo esse vídeo Vão ser surpreendidos Com notícias boas Muito rápido A carta do carro Vem notícias Boas para você De sucesso Com rapidez Com rapidez Problemas que você Está passando Serão resolvidos Assim Muito rápido Uma grande mudança Positiva Nos seus caminhos Seus objetivos Vão ser conquistados Assim Quem quer amor Vai ter amor Quem quer dinheiro Vai ter dinheiro Quem quer trabalho Vai ter trabalho Quem quer saúde Terá saúde A mãe Oxum Manda te dizer isso Está aqui Esse sofrimento Que você estava passando Foi realmente Para você acordar Tá Procura no canal O Banho de Bodo Toma esse Banho de Bodo Melhora a sua energia Porque em poucos dias Você vai voltar Aqui no canal E vai dizer Que você teve êxito E uma conquista boa Presta atenção Pessoal Um choro Um choro Não dura muito tempo Entendeu Um dia não fica nublado Muito tempo Uma hora o sol Aparece Uma hora a lágrima seca Espera Que você vai ver Se você não vai mudar De vida Eu confio em todos Os guichos que aqui estão Terceira revelação Terceira revelação Para vocês Terceira revelação A terceira revelação Que a mãe Oxum fala É o seguinte Você entrando Num relacionamento sério Tá Você entrando Numa relação Aonde você vai assumir Um compromisso Um amor verdadeiro Para muitos É uma reconciliação É uma aliança Que você vai ter Para outras pessoas É uma amizade Que vai virar amor Essa pessoa tem outras opções Ou pode até ser casada Se for casada Está se separando Ou acabou de separar Importante que A pessoa quer você Vou até tirar Essa carta daqui Pum Essa é a leitura Relacionamento Chegando para você Com rapidez Dois de copas E cavaleiros de copas O que que fala Cavaleiros de copas Uma pessoa Ofertando o amor Dela para você A pessoa se comunicando A pessoa se entregando A você de vez Demonstrando a você Que você é a pessoa Que ela ama Que ela vai ficar Para você que não conhece Essa pessoa ainda Um amor chegando Para você De uma forma plena De uma forma maravilhosa Oraiei Minha mãe Oxum Que a mãe Oxum Abençoe a vida Dos meus amigos Das minhas amigas Na água do enigma Do oriente Pessoal Sensacionar Essas três revelações Se você gostou Deixe nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta As suas afirmações Os seus desejos Que a mãe Oxum Abençoe você Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Ou gravação de vídeo Tá bom pessoal? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja A mãe Imanjá Vem aqui agora Na opção 4 Trazendo três revelações Para você Que escolheu A opção dela Assim como eu Que foi a opção Que eu escolhi Foi a mãe Imanjá Hoje Vamos ver Qual é Qual são As três revelações Que a mãe Imanjá Vai trazer pra você Opa Já caiu aqui Vamos lá pessoal Quero saber Se você já se inscreveu No canal Já deixou seu like Já ativou o sininho Fez isso já? Muito obrigado Tá? Que a mãe Imanjá Abençoe a todos Hoje Amanhã E sempre Que a sua essência Seja maravilhosa Primeira revelação Da mãe Imanjá Pra você Bom A primeira revelação Também fala de amor Como não falar de amor Mais amor no mundo É o que nós precisamos A mãe Imanjá fala Que haverá uma movimentação Aonde vai criar a possibilidade De você ter A pessoinha que você quer Sabe aquela pessoa Que te magoou Saindo a sua vida Falou que não volta Aquelas coisas todas Não te esquece De jeito nenhum Não consegue seguir A vida dela Porque está presa a você Se achava mais que você Se ferrou Vai voltar E volta Mandando mensagem Trazendo notícias Falando que as coisas Não estão legais E falando pra você Que você é uma pessoa especial Que te deseja ainda Vai se comunicar Vai quebrar o orgulho E vai te fazer um convite Aí você vai decidir Como você gosta Dessa pessoa ainda Aqui a mãe Imanjá fala Pra você realmente Levar essa situação Com leveza Com alegria Pra você concretizar O que você quer Não humilhe essa pessoa Por ela voltar Com o rabinho entre as pernas Reconciliação Pra você Com essa pessoa Aonde você vai dar as cartas Aonde você vai estar Muito feliz Depois de tanto tempo Pra algumas pessoas Essa pessoa vai voltar Pra algumas pessoas Não for nem tanto tempo Assim né Mas Essa pessoa Vai iniciar Uma nova etapa Ao seu lado Ou seja Quem ri por último Ri melhor Ao recado Que a mãe Imanjá Deixa pra você aqui Do número 3 O primeiro recado Sensacional né Eu sei que você tá rindo né Combinou com você Fala a verdade Eita Ele vai nem dormir hoje né Bom A segunda revelação Que a mãe Imanjá Traz pra você Nesse exato momento É o seguinte De novo Tá falando que Uma pessoa Não te esquece De jeito nenhum Tem muito apego a você As coisas Não estão legais Onde ela está Não te esquece De jeito nenhum E hoje está Com um ponto de vista Diferente Vai vir buscando Equilíbrio Dessa situação Porque Vai querer Uma reconciliação Com você Tá vibrando muito Essa pessoa Esse tá arrepentido Ou essa Está arrependida Bateu com a cara Na porta E agora vai querer Uma harmonia Com você Gente Aqui não tem jeito Essa pessoa Vai voltar Pra sua vida Duas confirmações Aqui Tudo vai começar De novo Então você Que vai dar as cartas Então saiba Como você vai Conduzir Sua relação Para que você Não possa Sofrer de novo Tá bom Aqui Essa pessoa Volta Pra algumas pessoas Uma amizade nova Vai iniciar Aonde você Vai equilibrar Sua vida amorosa Com alguém Que está chegando Ou alguém Que você conhece Que você nunca ficou Falei uma outra Coisinha aqui Só pra não perder Essa tiragem Também Porque saiu Primeira Vamos pra terceira Aqui pessoal Terceira revelação Da senhora Da mãe Emanjá A terceira Revelação Que a mãe Emanjá Traz pra você É o seguinte Pessoal O momento É de você Buscar um equilíbrio Pra você ter Realmente Uma grande mudança Na sua vida Eu vejo aqui Que você vai ter A oportunidade De Renascer De você mudar O sentido Da sua vida A hora agora É de você ter Um sentido novo Botar a sua mente Pra funcionar Pra você poder Realmente trazer Pra vocês Os benefícios Que você merece Na sua vida E parar de carregar A fardo dos outros Pessoas que escolheram Esse montinho aqui São pessoas Que tem mania De querer ajudar Todo mundo Não tem nem pra você Você quer ajudar os outros Ou você tira do seu Pra ajudar os outros Gente Ajudar não é isso Você tem que ter Tem que estar bem Pra poder ajudar Tá Não faça uma coisa dessa Que com isso Você acaba fechando Seus caminhos Tá bom Porque você pega A energia da outra pessoa Promoção relâmpago Que eu vou fazer aqui Pra quem viu O montinho número 4 Quem for lá No canal da Bruxa E falar O Igor do canal Enigma do Oriente Pediu pra você Falar o meu nome Que ele vai Me dar Uma consulta As duas primeiras pessoas Que forem no canal Da Bruxa E ela me mandar Uma mensagem Me mandar Um print Ela falar O meu nome Lá no canal Se você mandar Um print Ou marcar o vídeo Que ela está falando O meu nome No canal dela Você vai ganhar A promoção Tá Manda um alô Pra Bruxa Que a Bruxa Ela possa abrir O caminho De vocês também Trazer forças O nome Das duas pessoas Que ela falar No canal dela Ela vai falar O Igor Quem ganhou Foi a promoção Foi fulana de tal E fulana de tal Essas duas pessoas Vão ganhar As suas respostas Tá bom Fica a dica aí Um beijo Pra vocês Esse é o canal Enigma do Oriente Tchau